Música Aqui conosco no Repórter MT, no nosso estúdio, o deputado estadual Silvano Maraldo, PMDB, ele que vem de Sinop, vice-presidente da CPI, das obras da Copa, integra também a Comissão de Orçamento e Gestão, que aliás está tendo aí uma polêmica, vivendo uma polêmica em torno da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, que aliás prevê 16 bilhões para o orçamento do ano que vem. Deputado Silvano, olá e bem-vindo aqui ao Repórter MT. O senhor é vice-presidente da CPI, das obras da Copa, que no primeiro semestre, quando ela foi instituída, começou num gás só e foi perdendo força ao longo dos meses. O senhor desse uma analisada sobre esse primeiro semestre aí e por que parou? Parou por quê? Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. As obras da Copa, a CPI das obras da Copa, ela é uma CPI que teve simplesmente um problema na contratação de técnicos. Na questão das obras, como se trata de obras de engenharias, de obras específicas, de ações diferentes, de obras muito específicas, então houve a necessidade de contratação de técnicos, de pessoas, de profissionais que pudessem auxiliar e participar também da assessoria da CPI. Aí, nesse procedimento todo, houve alguns questionamentos, houve algumas indicações de irregularidade na contratação, que aí então suspendeu-se os nossos trabalhos para que pudesse regularizar primeiramente a contratação. Depois de algum tempo, depois de muita discussão, a Assembleia resolveu contratar a fundação da Unemate para que pudesse fazer o fornecimento desses profissionais e todo esse processo está em andamento, está em encaminhamento. Esse gás todo que você falou que a CPI começou vai continuar. No entanto, nós precisamos agora tomar o cuidado de não errarmos nas contratações desses técnicos sob pena de nulidade dos trabalhos realizados. Errar no que sentido? Errar no formato de contratação. Foi contratada primeiramente uma empresa, uma OSCIP, onde ela poderia se contratar, os profissionais, mas o procedimento de contratação, entendeu-se que poderia se fazer um processo de dispensa e tal, mas, infelizmente, a Procuradoria Jurídica entendeu que não poderia ser feito, e aí começou os técnicos a trabalhar enquanto se preparava o processo e acabou criando-se essa celeuma toda. Diante disso, a CPI e também a mesa diretora procurou o entendimento junto ao Ministério Público, procurou o entendimento junto também ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e também à Procuradoria da Casa para que a gente pudesse ter as garantias necessárias nessas contratações. Por isso que está dando esse tempo, há algum tempo ainda a gente já não tem essa sessão mais, porque não temos ainda a finalização desses contratos, a finalização desses procedimentos administrativos todos, para que a gente possa definitivamente dar continuidade nos trabalhos, só que agora com a segurança jurídica definida, com a contratação definida, para que a gente não possa, lá na frente, sofrer alguma interpelação, sofrer alguma ação jurídica que venha invalidar todo o nosso trabalho que já estava e vai continuar sendo feito. Mas vai dar tempo, deputado, porque falta muita coisa, a CPI sequer chegou à sua metade, não é? E existe um prazo para que ela seja terminada, ainda que haja também, a brecha, que ela seja também postergada. Aliás, ela pode ser adiada, adiada não, ela pode seguir mais à frente, não é? Existe tempo para isso? E outra coisa, a grande pergunta, Silval Barbosa, ex-governador, governador que estava gerindo todo esse processo. O Maurício Guimarães, ex-secretário da SECOP, vão ser convocados? Qual que é a meta, quais são as metas para a CPI de agora em diante? Olha, primeiramente, essa questão dos prazos, eles podem ser dilatados, eles podem ser ampliados, justificado tecnicamente, inclusive por esse período que ficou parado em função dessas contratações. Então, está totalmente justificável, e a CPI e a comissão, com certeza, nós vamos acabar pedindo essa dilação de prazo, porque nós temos 180 dias, mas a lei, inclusive, permite que a gente possa ampliar esse prazo, tendo em vista a justificativa desse período que ficou parado. Quanto à situação do ex-secretário Maurício Guimarães e também do ex-governador Silval Barbosa, com certeza, sim, deverão ser convocados para fazer os seus depoimentos, para ser ouvidos na CPI. Porque são peças fundamentais nesse processo todo de elaboração de projetos, de contratação e de obras da Copa. Então, necessariamente, são peças fundamentais e deverão, obrigatoriamente, serem convidados a participar, a fazer lá a sua participação, a sua defesa e ser interpelados pelos membros da CPI, para que a gente possa, no âmbito do processo integral, também, fazermos, através da fala deles, os depoimentos deles, também, fazer os nossos fundamentos para chegar ao final do nosso relatório conclusivo. Qual que é a sua avaliação particular e também como correligionário do Silval nesse processo todo? Muito se culpa o ex-governador, que poderia, segundo os críticos, ter dado outro rumo a essa condução aí das obras da Copa. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Olha, a minha avaliação é que, veja bem, hoje a CPI só existe porque houve umas conduções erradas, senão não teria a CPI. Infelizmente, as obras se atrasaram, muitas obras não tiveram a qualidade necessária, está aí para todo mundo ver. Temos obras hoje, como é o caso daquela do viaduto ali da Cefaz, que está parada há muitos anos. Temos a questão de obras que já estão se deteriorando há pouco tempo agora, a questão dos vagões que estão lá, depositados ali em Vaz da Grande, praticamente sofrendo a ação do tempo, se deteriorando. Então, tudo isso, houve sim negligência, houve sim falta de compromisso, falta de ação, no sentido que a gente pudesse realmente concluir e termos as obras da Alça da Copa à disposição da sociedade. Tanto é que todos esses questionamentos, todas essas dificuldades foram fundamentos e objetos para a CPI. Então, a gente vai apurar isso de fato tecnicamente, apurar isso de forma numérica, de forma técnica, para que a gente possa, ao final, relatar para a sociedade o que de fato ocorreu e a gente termos aí um relatório independente da questão política. Embora eu seja do PMDB, sou deputado eleito pelo PMDB, a minha condução partidária não me isenta totalmente, me deixa muito tranquilo em relação às questões do ex-governador Sr. Albarbosa. Tenho tranquilidade, vou fazer o nosso trabalho muito bem fundamentado, muito bem tecnicamente. eu faço parte da subcomissão de licitações e contratos da CPI, estou analisando com os nossos técnicos, com toda a nossa equipe sobre esse processo e vou fazer com muita isenção, até mesmo porque a sociedade espera o resultado, as pessoas querem saber de fazer o que está acontecendo. A gente passa várias vezes por várias ruas dessa cidade de Cuiabá e a gente vê essas obras aí, muitas delas abandonadas, como é o caso dos trilhos, o caso de obras paradas de viadutos que não terminaram e a gente vê obras com defeito, com dificuldades e nós temos que sim dar uma resposta para a sociedade porque a gente é deputado e uma das funções principais, primordial de um deputado estadual é a fiscalização e a CPI tem essa ferramenta principal que é fiscalizar e mostrar para a sociedade o que de fato está acontecendo. E essa subrelatoria, não, subcomissão que o senhor inclusive encabeça, ela que trata a questão dos processos licitatórios, dá para ter uma dimensão? Eu não sei se o senhor já consegue ter essa percepção no dia de hoje, mas percebe-se que houve roubalheira, houve desvio de dinheiro, houve improbidade na execução dessas obras? Esse processo todo e essa afirmação, ela tem que ser feita ao final do relatório, é muito leviano, né, e a gente afirmar qualquer coisa que nesse sentido de andamento a gente possa fazer, a gente está analisando com muita tranquilidade, com muita paciência, porque são processos enormes, tem processos de estator lá que chega a dar um metro de altura de papel, né, então a gente precisa fazer com bastante cautela, com bastante propriedade, ter muitas denúncias chegando, muita documentação chegando de fora que possa nos dar essa tranquilidade. Inclusive, vamos também chamar para depor aquele rapaz chamado Hollis, que também foi um dos denunciantes na época, disse que houve desvio, que houve má conduta no processo licitatório, nós vamos chamá-lo para depor para que ele possa também falar nesse processo. Então, a gente, qualquer coisa que se falar agora, nesse sentido, é ser leviano, e nesse sentido a gente não pode falar. Eu estou trabalhando com muita tranquilidade, mas a gente possa trabalhar em cima de documento, de provas concretas. Falar sem nenhuma prova, isso é leviano e também não é da minha personalidade. Tudo processo, todas as ações têm que estar necessariamente fundamentadas. Conosco aqui no Repórter PMT, o deputado estadual Silvano Amaral, falar em Silvão Barbosa, está, né, já está na Assembleia Legislativa, aquele parecer favorável do Tribunal de Contas do Balancete 2014 do Silvão. Como que o senhor vai se posicionar ao votar, no dia da votação, como que o senhor vai se posicionar em relação a esse relatório, a esse parecer? Olha, eu vou analisar esse processo também com muita, sem nenhuma, muita imparcialidade, né, esse processo ainda não chegou na comissão, eu faço parte da comissão de fiscalização e orçamento, ainda não chegou na comissão, embora a gente já saiba as notícias, onde o Tribunal de Condo do Estado de Mato Grosso deu parecer favorável, o próprio Ministério Público de Contas foi contrário, né, mas no pleno todos foram favoráveis. Então, eu vou analisar com muita tranquilidade, existe esse processo, primeiro, na verdade, é das contas de governo, onde se trata mais das questões de investimento da educação, da saúde, os equilíbrios fiscais do Estado. Os filhos constitucionais. Exatamente, não se trata ainda das contas de gestão, que é o processo que gera uma polêmica maior. O processo de gestão, ele gera uma polêmica maior, porque ali entram as contratações, processos estatórios e outras ações que aí entram mais nas questões da aplicação do dinheiro público. Essas questões das contas de gestão, ela se fundamenta mais, como você disse, nos índices constitucionais da educação, da saúde, o equilíbrio econômico do Estado, o fiscal, essas questões todas. Pois é, mas o senhor compondo a comissão de orçamento e fiscalização, o presidente dessa comissão é o José Domingos Fraga, que vai escolher entre os membros o relator. No caso, o senhor vai alegar suspeição por ser do partido, se auto julgar suspeito, por ser do mesmo partido do seu Val, se for o caso de ele escolher o senhor? De forma nenhuma. Se, de repente, a comissão entender que eu possa ser o relator dessa matéria, farei com muita competência e tenho muita tranquilidade, modéstia à parte, a gente tem uma experiência muito boa. Eu trabalho na gestão pública desde 1989, boa parte dela como secretário de Finanças, e orçamento, inclusive da prefeitura de Sinop, que também não é tão diferente em termos de legislação com o Estado de Mato Grosso. Praticamente, as leis são as mesmas. Mas, se for entendimento da comissão que eu possa relatar esse processo, farei com muita tranquilidade e com muita imparcialidade. Não tenho nenhum peso de consciência, nenhuma intranquilidade. Eu tenho muita satisfação de, se assim, a comissão me escolher. E farei com muita imparcialidade, porque a sociedade merece saber da verdade. O Tribunal de Contas já deu o seu parecer e cabe agora à Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Orçamento e também ao Pleno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso se posicionar a favor das contas do governador Silvio Alvaro Contas. Bem, por falar em Sinop, o senhor que trabalhou por muitos anos como secretário de, lá em Sinop, Secretário de Finanças. Como está a situação do município de Sinop, que, aliás, tem aí, depois de Rono Nopes, o maior PIB, vamos dizer assim, de parlamentares. Rono Nopes tem senadores, tem deputados estaduais, enfim. E lá em Sinop tem três deputados estaduais e um federal. Como está servido o município de Sinop em termos de atuação na prática desses parlamentares? Olha, eu tenho, nós temos o deputado Dilmar Dal Bosco, que é ligado ao grupo político do Nilson Leitão, e temos também o nosso caso, o deputado Baiano Filho, que é do PMDB. O mando de Paconfresa, parece, tem essa informação. É, ele tem lá uma ação muito forte no Araguaia, mas também tem uma atuação muito boa ali na região do Norte, Mato Grosso, ali na região de Sinop. Temos o deputado Baiano e temos o Silvano Amaral, no caso eu, que estou ligado diretamente ao prefeito Juarez, inclusive nascido politicamente desse grupo do prefeito Juarez. Nós temos atuado bastante em relação à questão da cobrança junto ao governo do Estado, inclusive nesses últimos dias agora a gente fez uma emenda conjunta, onde disponibilizamos R$ 450 mil para a segurança pública, para melhorar a questão de viaturas, e assim foi feito. E a gente tem feito o nosso trabalho, cada um de forma individual, porque é importante também, porque são várias as ações que podem ser desenvolvidas lá. Eu tenho feito um trabalho muito em conjunto com a prefeitura, com o prefeito Juarez. Inclusive, tenho continuado e acompanhando os investimentos, aqueles projetos grandiosos que estão lá, como é o caso do PAC, o caso do PAC Aeroportos também, o PAC de pavimentação urbana, o recurso de irrigação. Tenho trabalhado bastante nesse sentido, para que a gente possa também continuar ajudando a prefeitura na liberação de recursos junto ao governo federal. O governador Pedro Taques, que é do PDT, por enquanto, pelo menos, na eleição passada tinha do outro lado o PMDB, junto com o PT e tal, o Juarez Costa, atual prefeito, é do PMDB, o senhor é do PMDB. O governador tem olhado para esse lado político, partidário, ou o senhor acha que ele está fazendo trabalho sem esse tipo de picuinha política? Olha, o governador tem feito o seu trabalho, não tem misturado as questões políticas, tanto é que o prefeito Juarez já esteve com o governador, já se colocou à disposição, o governador Pedro Taques já esteve em Sinop algumas vezes, já inclusive inaugurou... Invações para lá. É, inclusive se inaugurou lá, colocou em funcionamento as 12 UTIs pediátricas do Hospital Regional de Sinop, então essa discussão política da oposição, da briga, do governador sendo um partido, do prefeito sendo outro e tal, a gente não pode reclamar. O governador tem lá colocado agora há pouco a disponibilização dos policiais, de novas viaturas para a segurança pública, tem feito as suas ações. Então não existe aquela discussão do governador puxando para um lado, o prefeito para o outro. A discussão política hoje, ela está bem harmônica em relação a prefeitura, governo de estado e deputados estaduais. Embora eu eleja eleito no PMDB, também tenha ajudado e tenho feito a minha parte como deputado estadual para ajudar o governo a andar, para ajudar o governo a se resolver os seus problemas, como é o caso inclusive da LDO, que tem ajudado e constituído bastante essas ações para fazer andar. Essa questão política das defesas das candidaturas de prefeito e tal, com certeza vai acontecer o ano que vem, lógico que cada partido, cada liderança política vai ter a sua escolha, o seu lado e nós vamos disputar as eleições. Essa discussão, em 2016, as eleições lá de Sinop já começaram, já tem nomes sendo colocados, o PMDB mesmo, o grupo encabeçado pelo PMDB, pelo prefeito Juarez, tem já seus nomes colocados, a oposição também, do grupo do deputado federal Nilson Deitão, já praticamente nas preliminares, pelo menos, a guerra começou. Olha, na verdade existe lá uma discussão de alguns nomes que é natural, os partidos começam a se organizar, agora dia 30, agora no final de setembro, tem lá os prazos de eleição, de filiação e tal, para poder fazer a discussão política. No entanto, esse processo todo, nesse primeiro momento, ele é, de certa forma, ele dá uma certa florada, os nervos ficam meio animados, mas faz parte da política, nós temos o princípio da anuidade, das filiações, que devem acontecer, mas os nomes já estão colocados. Lá nós temos lá, do lado do grupo, que fazem parte daqueles que são ligados ao prefeito, com religionários do prefeito Juarez, temos lá vários outros grupos também, como o grupo do senhor Roberto Dorne, que é do PSD, que embora tenha falado que não é candidato, em função a ter, infelizmente, a perca da esposa e tal, mas não deixa ainda de ser uma opção. Então, temos o Dalton Martini, temos também a vice-prefeita do prefeito Juarez, a Rosana Martinelli, que é uma pessoa muito cogitada também, tem feito lá o seu trabalho, é pioneira da cidade, também tem boas condições. Do outro lado, que é o lado que é capitaneado lá pelo deputado Nilson Leitão, temos lá o Dilceu Dal Bosco, ou o próprio Dilmar também, que tem falado aí que ele também é candidato. Então, essas discussões todas, ela vai se afunilando, vai acontecer de fato o ano que vem, e em Sinop nós temos uma tranquilidade muito boa nesse sentido, porque a gente não tem uma discussão muito antecipada. Essa discussão acontece agora pelo princípio da unidade, mas a discussão política ficava ficando mesmo para a época da campanha, porque senão acaba atrapalhando muito, acaba dificultando, embora exija, a gente sabe, as dificuldades das oposições políticas entre o grupo, o prefeito Juarez e o deputado Nilson Leitão. Isso não depende do período eleitoral, isso há muito tempo acontece. É tudo, é fantástico. Exatamente, exatamente. O Nilson, por exemplo, não poupa críticas à gestão do Juarez e não é de agora. Para ele está péssima a gestão lá do prefeito Juarez no município, porque se está péssima o município não para de crescer. Tem alguma coisa errada aí. Infelizmente a gente tem essa discussão política, mas eu vou falar uma coisa para você. Eu sempre tenho dito que a verdade aparece. Não adianta falar, criticar, dizer que está errado, dizer que está mal feito, dizer que não funciona, que não avança. Esses dias o ex-deputado Nilson Leitão falou que Sinop ia perder o aeroporto para sorriso, porque o prefeito Juarez não toma providência, é inoperante. Mas falando de Sinop, que foi a crítica específica do ex-deputado Nilson Leitão, para poder atacar o prefeito, mas você sabia que o aeroporto Sinop, dos 270 do Brasil e dos 13 de Mato Grosso, é o mais adiantado em andamento no Banco do Brasil. Quer dizer, o prefeito tem feito a sua parte, tem contratado estudo, tem se adiantado, tem se colocado à disposição da Secretaria de Aviação Civil, da Superintendência do Banco do Brasil para que as coisas aconteçam. Mas, infelizmente, nem sempre acontece na velocidade que nós queremos e precisamos. O aeroporto de Sinop precisa acontecer. Nós temos em Sinop mais de 70 milhões de obras em andamento, construindo, fazendo asfalto, fazendo esgoto. Recursos federais. Recursos federais do PAC. São 50 milhões do recurso do PAC, que é o que está em andamento, mais 5 milhões de contrapartida da Prefeitura. Depois temos outras obras da Prefeitura que vai juntar mais 8 milhões. Nós temos o recurso do Ministério da Integração também, que é um recurso viabilizado pelo deputado Valtanir Pereira, de mais 8 milhões. Nós temos lá construindo 1.440 novos apartamentos para pessoas de baixa renda, que é de 0 a 6 salários mínimos, do programa Minha Casa Minha Vida, que está em andamento. Então, nós temos mais de 10 unidades básicas de saúde. de qualidade, é qualidade que é feita, obra com porcelanato, obra com bom acabamento, que dá uma dignidade para as pessoas que vão lá ser atendidas, dá condição para as pessoas que lá trabalham. Nós temos em andamento lá um programa que o prefeito tem feito de revitalização de avenidas urbanas, que é a Avenida do Sarumã, a Avenida das Palmeiras, a Avenida das Itaúbas, que realmente estão dando um grande ênfase para a cidade de Sinop. Então, nós temos a Avenida da André Maggi, que está sofrendo toda a transformação dela, fazendo todo o serviço de drenagem, todo o trabalho, onde vai revitalizar aquela avenida, vai ficar um cartão postal da cidade. E nós temos lá, no total, em torno de quase 20 quilômetros de ciclovia. Sinop não tinha um metro dentro do perímetro urbano de ciclovia, nós vamos ter mais de 20 quilômetros de ciclovia, passeios públicos, deixando a cidade humanizada, verde, bonita. Então, as coisas estão acontecendo. Agora, na verdade, eu sempre tenho a minha preocupação, eu não me preocupo muito com as críticas do Nilson, porque a crítica pela crítica não vale a pena. Você tem uma ideia... Ele não tem ajudado, não? Não, não tem ajudado. O Nilson não tem ajudado. Ele fez algumas emendas lá, que não se paga, o recurso não sai. Ele tem essa relação péssima com o governo federal, de xingar, inclusive, muitas vezes, baixar o nível, inclusive. Vai impedir o impeachment, mandar o Dilma. Exatamente, vai impedir o impeachment, falar que, por exemplo, uma palavra... Ela está merecendo também umas puxões de orelha. Pois é, merece, sim, mas eu acho que as pessoas, no mínimo, têm que ser tratadas com respeito. Quando ele disse agora há pouco que o ex-presidente queria colocar uma situação... Peço desculpa pelo palavreado, mas dizendo que o ex-presidente queria colocar a mandioca no povo brasileiro. Isso é um absurdo, usar de um microfone numa Câmara Federal para falar... Baixar o nível. Baixar o nível. Eu acho que a crítica é construtiva e ela tem que ser feita com qualidade, tem que ser feita com fundamento, tem que ser feita com respeito. E a administração, o prefeito Juarez, receberia essas críticas com muita tranquilidade, sim. Se elas tivessem fundamento, se elas tivessem verdade, se ele tivesse também se preocupado com a questão do aeroporto de Sinó para poder realmente acontecer, muito pelo contrário. Parece que torce contra, né? Só que ele esquece que quando ele torce contra a administração do prefeito Juarez, ele não torce contra o Juarez, ele torce contra a cidade. E isso é muito ruim, isso é péssimo para a cidade, né? Mas, de qualquer forma, o Juarez tem conseguido fazer um bom trabalho, a sociedade está lá, está vendo. É só sair na rua que você vai ver a transformação que aquela cidade está sofrendo. Pois bem, esse deputado estadual conosco aqui no Repórter MT, Silvano Amaral, vou fazer a última pergunta para o senhor aqui, deputado, para a gente encerrar a nossa conversa. Está já com a ficha na mão para ser assinada e entrar no seu partido, o PMDB, o senador Blairo Maggi, que hoje está no PR, nos próximos dias deve. Ele já confirmou que vai para o PMDB. E aí eu lhe pergunto a expectativa em torno disso e o que muda com o peso de um senador do posto de Blairo Maggi no seu partido? Olha, a expectativa é muito boa para todos nós que somos PMDBistas, né? E, como você disse, o peso do porte de um governador, como de um ex-governador que fez um grande trabalho, ajudou a transformar Mato Grosso, com o conhecimento do senador Blairo Maggi, com o respeito que ele tem no Brasil e também fora do país, né? Pela sua capacidade empresarial. Então, isso nos dá uma grande alegria ter o senador Blairo Maggi agora também como PMDBista. Isso nos dá muita tranquilidade, dá muita alegria, porque a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, inclusive eu faço muito isso, que é andar o estado do Mato Grosso, que é conhecer as cidades, discutir as políticas, fazer reunião com os partidos, para que a gente possa sempre fazer o partido crescer. O senador Blairo Maggi tem a sua força nacional no governo federal, e nós, como PMDBistas, temos que aproveitar também dessa sua expressão que ele tem, dessa qualidade que ele tem a nível de governo federal, para que a gente possa também fazer as coisas acontecer, fazer as coisas andar e fazer o nosso estado de Mato Grosso continuar crescendo. Vai dar trito entre ele e o Bezerra dentro do PMDB, não? De forma nenhuma. Eu tenho conversado, inclusive, com o deputado federal Carlos Bezerra, tem muita tranquilidade em relação a isso, até mesmo porque o Blairo não é uma pessoa de vir, discutir espaço disso, daquilo. O Blairo quer ser PMDBista, pela posição que ele falou, desde quando criança já tinha vontade de fazer parte do PMDB, e agora ele quer encerrar também e continuar, e quando encerrar também a sua vida política, dentro do PMDB. Tem uma tranquilidade, uma harmonia muito grande, não só com o deputado federal Carlos Bezerra, que é o presidente estadual do partido, mas também com todos os outros deputados, prefeitos, vereadores, que estão muito tranquilos e muito felizes com a vinda do nosso senador Blairo Maggi para o PMDB. Ok. E depois o deputado federal Carlos Bezerra também está velhinho, está com 74 anos, e segundo ele ainda tem muita lenha para queimar, e é provável que tenha mesmo, porque ele é muito... quando se diz PMDB, ele realmente veste a camisa. Eu quero deixar o senhor à vontade para as suas considerações finais, deputado Silvão Namaral. Eu queria mais uma vez agradecer por essa oportunidade, dizer para nós que somos deputados, que fazemos parte da política, sem a mídia a gente não existe, é preciso sempre estar mostrando, fazendo o nosso trabalho, e a mídia é para isso, para mostrar o que nós estamos fazendo, qual é a nossa atuação, e agora mais uma vez agradeço a você por essa oportunidade, para que a gente possa demonstrar um pouquinho daquilo que a gente está fazendo, trabalhando por Mato Grosso. Música Música